E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no Aishoi Diversões É o mistério da Kazue. Tem muito mistério aí que envolve uma personagem aqui do Sakura que é a Kazue, que é aquela menina que anda com aquela roupinha de blusinha branca que vai perambulando pela cidade. Então gente, será o que acontece com ela? Por que ela tem aquele comportamento? Ela anda o dia inteiro pra lá e pra cá? A gente não vê, não sabe se ela tem residência fixa ou não. Então gente, vamos lá. Bora pro vídeo, tá bom? Vamos lá! Então gente, vamos ver se a gente acha a Kazue. Vamos lá, Kazue, Kazue. Vamos sair, procurar ela. Vou seguir ela agora, gente. Gente, em alguns lugares eu vou adiantar o vídeo, porque senão vai ficar muito extenso, tá bom? Cadê a Kazue? Kazue... Tu tá andando, Kazue. Deve ter a perambulando aí, né? E a gente vai ver, né? Assim, olha ela aí, gente. Gente, ó, Kazue já tá, ó, com corda total, ó. Já cordou, já tá, e ela já tá perambulando, ó. Olha pra você ver, ó. É assim, ó. Ela começa andando, ó, vai perambulando. Ninguém sabe, né? Uma das coisas que a gente vê que ela fala é que falta dinheiro pra ela. Ela perdeu o dinheiro. Agora, sabe-se lá como, né? Será que ela era muito rica e gastou o dinheiro dela com coisas fúteis e perdeu tudo? Tem muita coisa pra gente esclarecer aqui sobre a Kazue, viu, gente? Ó, vamos lá. Tá perambulando. Eu acho, né, que com ela, eu acho que ela não tem vínculo com a Yakuza. Não sei, de repente até tem. Às vezes até o dinheiro dela foi pra Yakuza, sei lá. Tá, entendeu? Mas eu acho que não tem, não, gente. Eu acho que a Kazue, a gente tem que ver no que que ela perdeu, né? Porque, pelo que eu vejo, ela perdeu toda a grana que ela tem e fica aí perambulando, né? Ó, gente, tá andando, ó. Tá andando. Vou adiantar aqui o tempo, porque senão a gente não sai daqui, tá bom? Tá dando uma adiantadinha aqui no tempo, ó. Tá vendo? Nove e pouquinho. Ela encontrou com o homem de verde ali. E outro que perambula o dia inteiro também. Ó, tá andando, ó. Pelo que eu tô vendo, eu só tô seguindo ela. Agora eu vou seguir ela. Depois eu vou começar a fazer um rastreio nos lugares que ela frequenta. Entendeu? Pra ver se a gente tem traça, né? Alguma teoria sobre ela. Eu não sei, mas eu acho que ela não gastou o dinheiro dela com coisa fútil, não, viu? Eu acho que tem alguma história por trás aí. E eu acho que, ó, eu tô adiantando o tempo, gente. Tô adiantando o tempo, ó. Tá vendo? Agora já são, ó, onze e quarenta, ó. Ela não parou pra comer nada. Então, a casuê também não come, gente. Acho que nem dinheiro pra comprar comida ela tem, gente. Ela só fica aí andando pela rua, né? Perambulando. Entendeu? Como se fosse, não vou falar que ela é mendiga, né? Mas, a gente vê ela andando assim, né? A gente não pensa, né, na situação dela. A gente só sabe porque ela fala. Ó, gente, tô seguindo. Eu queria ver se tem algum lugar que ela mora, ó. Eu tô até adiantando o tempo, gente. Ó, tá vendo? Tô adiantando, ó. Porque senão a gente não vai sair daqui, tá vendo? Ó, e ela só tá andando, ó. Tá perambulando aí pra rua, ó. Eu sei que tem vários lugares que ela vai ao mesmo tempo. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, ó. Aí, a Cazuê, ó. Ó, endividada, né? Pelo que eu vejo, ó. Já são, gente, ó. Meia-noite. Cazuê não tem casa. Cazuê não come. Não sei como é que tá parando em pé. Gente, como é que essa mulher para em pé, não come, não fica só perambulando? Eu já tinha desmaiado. E eu já tinha desmaiado se fosse eu, gente. Pior é eu que tô aqui atrás dela. Gente, eu tô tentando ver se ela tem casa, gente. Será que não mora em algum lugar, não? A noite que eu vi, que eu fiz aquele do parque, ela não tava à noite. Mas, de dia, ela tá. Fico com dó dela. Parece que ela fica andando sem rumo, né, gente? Olha, gente. Já é três horas da madruga, gente. Só falta aparecer um monstro indo aqui. Média amarela, ninguém não. Tô vendo que eu zoei, ó. Ó, gente. Já tá de manhã, né? Próximo àquele horário que eu comecei a seguir ela, ó. Gente, pelo que eu vi, eu adiantei o vídeo, tá bom? Deixando mais rápido. Mas, olha, eu segui ela esse tempo inteiro, ó. Pra mim, eu não vi nada. Então, gente, casueiro, pelo que eu vi, não tem residência fixa, não, viu? Não tem casa, não. Fica perambulando mesmo. Pra lá e pra cá e não sei como é que tá a viva. Porque não come nada. Gente, vamos aqui no parque, ó. Você vê que ela tava agora ali, andando, né? E a gente vai entrar aqui no parque agora. E eu tô vendo a casuei, gente. Sentada ali, ó. Quietinha, né? Oi, casuei. O que que você tá fazendo aí nessa... Sozinha aí? Ah, pensando na vida. Tá pensando na vida? É. Oi, casuei. Você não quer me seguir, não? Eu quero saber o que que você faz, velho. Ah, eu fico aí andando. Você fica andando, eu ando pra lá e pra cá o dia inteiro. Agora eu tô aqui no parque. Como é que você consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo? Eu não sei. Então, vem cá, vem. Quero mostrar aqui, gente. Quer ver? Queria ver, ó. Tô aqui tentando, vem fazendo, ver se ela me segue. Pra mostrar ela de pertinho. Que eu tenho uma coisa aqui, gente. Que eu acho uma teoria, né? Uma primeira teoria aqui da casuei, ó. A casuei, gente. Vamos deixar ela bem de pertinho aqui pra vocês verem. Os olhos dela. Entendeu? Ó, vou colocar a câmera aqui mais perto. Vou colocar mais perto, ó. Pra vocês verem o olhinho dela, ó. Deixa eu chegar mais pra cá. Ó, quer ver? Demora. Pera aí. Vamos deixar aqui o ângulo certinho, ó. Ó, vocês podem ver que a casuei, ó. Eita! Eita nóis! Eita! Ó, a casuei, ela tem um olho bem pequenininho. Apertadinho, ó. Tá vendo, ó? Bem apertadinho. Ela não abre os olhos. Será por quê? Né? Eu já fiz até um teste aqui. Ela fica só com o olho cerrado. Você vê que a Guel fica com esse olhão, ó. E a casuei, ela tá com esse olho pequenininho, assim. Sabe? Eu não sei. Será que ela tem algum problema no olho, gente? Hein? Será que tem? Eu acho que ela tem algum probleminha no olho. Quer ver, ó? Eu tentei aumentar o máximo o olho. Abrir o olho dela. Quer ver, ó? Eu já tentei abrir o olho dela. Ó, quer ver? Ela fica com o olho, gente. Só cerradinho mesmo, ó. Ela não tem esse olhão da Guel. A gente coloca aquele... Tenta colocar aquele olho maior nela. Ele não abre aquele olho, assim, de zumbi também. Não vai. Só esse olho aí, ó. É o máximo que ela abre. Tá vendo, ó? Então, gente. Eu acho que a casuei tem algum problema na visão. Entendeu? Pode ser um indício de alguma coisa, viu? Eu acho que ela tem problema na visão. Entendeu? E agora, o que aconteceu com ela, eu não sei. Né? O porquê. Alguma doença que ela... Que ela teve, né? E... Que ocasionou esse problema dela no olho. Né? Olha pra você ver, ó. Eu acho que ela teve problema no olho, gente. Ó. Um probleminha. Nos olhos. E ela gastou muito dinheiro com tratamento. Pode ser isso também. Às vezes ela gastou muito dinheiro com tratamento, né? Na visão. E acabou ficando sem dinheiro. Né? E... Ou também ela se endividou. Foi endividando. Foi endividando. Teve que vender os bens dela, né? E... E acabou que... Pra mim ela tem problema nos olhos. Entendeu? Na visão. Mas ela sempre tá com uma carinha boa, né? A gente não consegue ver ela com uma cara ruim, assim, né? Ela tá alegrinha e tal. Mas, pra mim, ela teve problema nos olhos. Gastou muito dinheiro com tratamento, gente. Porque... Essas coisas... Tratamento de visão. Isso aí acaba que você acaba gastando. E ela acabou ficando sem dinheiro, né? Ela optou pra ela ter uma saúde melhor nos olhos. Mas, mesmo assim, você vê que tem alguma coisa que compromete a visão, né? Dela. Então, gente... Pra mim, uma das teorias é essa. A Kazui, ela gastou muito dinheiro com tratamento para os olhos. Pra visão. Eu acho... Não sei se ela tinha algum plano de saúde, né, gente? Mas, mesmo assim... E acabou ficando endividada. Ou ela também acabou pegando dinheiro emprestado no banco, né? E muito juros, essas coisas. Acabou que ela ficou, assim, bem endividada, né? Porque o negócio da Kazui... Agora, gente, eu tô indo... Quer ver, ó? Um outro lugar que ela vai, ó... Você vê que ela tá em vários lugares ao mesmo tempo, ó. Aqui agora, ó. Num restaurante, ó. Nesse restaurante que é mais distante, né? Lá da cidade, ó. Eu vou lá, tô deixando um pouquinho mais... Aqui o meu ângulo um pouquinho mais distante. Pra vocês verem melhor. Então, ó. Aqui, eu vou entrar aqui no restaurante. Tá vendo? Você vê que tem alguma coisa relacionada, relativa a ela com dinheiro mesmo. Aqui fica claro, ó. Eu vou sentar aqui junto com ela. Primeiro eu vou... Eu vou conversar com ela, vou pedir alguma coisa pra comer. Ela não pede nada. Eu acho que não tem dinheiro, né? Pra comprar. Fica um dó, coitada. Então, gente, eu queria dar alguma coisinha pra ela comer, gente. É tão chato você tá comendo a pessoa, olhando, sem dinheiro. Não, gente. Eu vou dar alguma coisa pra ela comer. Como que eu vou fazer isso, hein? Hum... Vamos ver, gente. Vou fazer amizade com ela. Vou ver se ela me segue, alguma coisa assim. Tá? Pra mim... Pra mim tentar dar alguma comida pra ela. Que ela não come, gente. Ela não come, ó. Tá sentada aqui, não come, fica aqui parada. Agora eu não sei o que... Qual que é a relação? Será que ela trabalha aqui? Tá descansando? Vai pegar uma grana? Isso é um céu. Gente, eu vou tentar dar alguma coisa pra ela aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu dei, ó lá, uma comida pra ela, ó. Olha lá. Mas, ó... Nem na mesa vai, gente. Fica ali no cantinho, ó. Ó, você vendo? Tá vendo, ó. Fui ali no table, ó. Fui lá no personagem dela, né? No que é a aredite dela, ó. E tentei colocar alguma comida, ó. Você vê que ela... Eu acho que ela pensa que ela não tem dinheiro pra pagar, gente. Olha pra você ver. Já falei pra ela que eu pago, mas ela não quer. Então, tem isso aí também, gente. Ela não tem dinheiro pra comprar nenhuma comida, gente. Ela fica até consternada, ó. Tá vendo? Olha. Vem cá, vem. Queria te pagar uma comida, que senão você não vai parar em pé, né, filha? Que você não come. Como é que faz, gente? Então, gente. Outra... É assim, né? A primeira teoria minha é que ela gastou dinheiro com tratamento, se endividou, né? Pediu dinheiro emprestado pra banco, essas coisas, né? E aí você vê que ela não tem dinheiro mesmo, né, gente? Eu acho que não tem nada sobrenatural nela, né? Sobre ela, assim. Por exemplo, igual os ursos, o gato, né? Aquelas quatro caveiras, que é outra coisa que eu fico por entender, né? Ainda tem que ter ver alguma teoria com aquelas quatro caveiras, gente. Então, ó. Olha aí pra você ver, ó. Então, é isso aí. Ela não pega comida, não pega nada. Eu acho que ela tem medo do pouco que ela tem de gastar, né? Então, vamos lá, gente. Ó, agora, gente. Eu tô indo pra um outro lugar aqui. Entendeu? Que tem relação com a casuê de novo. Você vê que ela tá em vários lugares, né? Ao mesmo tempo. Que é aqui, ó. Onde cobra imposto, taxa. Isso aqui parece um banco, né, gente? Mas isso aqui suga o dinheiro de todo mundo, pelo que eu tô vendo aqui. Entendeu? Olha, aqui tem um chefão muito forte aqui, né? Nesse escritório aqui de impostos. Tem um chefão aqui que é muito difícil você combater ele. Então, gente, ó. Aqui a gente vai subir no último andar. Aonde fica o chefão, né? Tal do boss aqui, né? E o que eu acho mais estranho é que aqui, gente, nesse lugar, tem uma prisão. Você vê que tem coisa muito esquisita, né? Como que num escritório, num banco, tem prisão? Então, gente, ó lá, ó. Tá a casuê aqui fazendo algum acordo, não sei, com essa mulher que trabalha aqui. E a mulher fala pra ela que ela tem que pagar taxa, alguma coisa assim. Olha lá, ó. Tá vendo? Então, eu acho que ela também, não sei se ela tinha que pagar o imposto, ela não pagou. Foi juntando multa, entendeu? E ela ficou muito endividada também, né? Então, ela tem alguma dívida. Ou se a dívida dela é em virtude do tratamento nos olhos que ela fez. Que ela foi juntando muita dívida, não pagava os impostos, não pagava taxa. As taxas do banco eram muito altas. E ela endividou. Não sei a idade dela, não consigo, assim, precisar qual que é a idade dela. Ela é jovem, né? Mas também não é jovenzinha, né? Assim, muito novinha. E é isso aí, gente. Pra mim, a Casuê, realmente, ela tem dívidas. Ela não tem grana, entendeu? E ela tenta manter, né? Se manter andando pra lá e pra cá, né? Ela tem uma cara boa, mas pra mim, ela tem problema nos olhos, entendeu? Porque o olho dela não abre que nem o dos outros personagens, né? O máximo que abre. E ela tem algum problema, sim. E ela tem dívida aqui no banco, sim, entendeu? Não consegue pagar. Ela, pelo que eu vi, não tem residência fixa. Não tem lugar pra morar. Não viu algum lugar pra ela dormir, nem nada, entendeu? E é isso aí, gente. Ó, Casuê, ela não sei se ela tem alguma relação, que a coisa, pelo que eu vi, não tem, né? A relação dela é aqui, nesse banco aqui. E ela fica hiperambulando pela rua, gente, o dia inteiro. E tem problema no olho, acho que fez tratamento, sim, nos olhos, foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, até que ela já não tinha mais dinheiro pra pagar. E pelo que eu vi, o tratamento do olho dela, ela não abre os olhos que nem a gente, né? Pelo que eu vi. E teve aquela questão lá do restaurante, né? E ela vai, ela tá em vários lugares ao mesmo tempo, porque a gente ficou o tempo inteiro seguindo ela. Depois a gente foi lá no restaurante, ela tava lá no parque e aqui, entendeu, gente? Gente, então, gente, pra mim, isso daí, mais ou menos as teorias da Casuê que eu tô trazendo aqui são essas. Se tiver alguma coisa nova que eu descobrir, eu trago de novo, tá bom? E esse aqui, gente, foi mais um vídeo. Eu tô agradecendo a todos que estão vindo nossos vídeos, tá bom? Agradeço a todos vocês. E beijão, tchau, tchau, e até o próximo vídeo, tá bom? Beijão! Tchau, 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 tchau.